Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e é o seguinte galera, estamos aqui com o Dauntless, Dauntless, e vamo Dauntless, deve ser assim que se fala, não sei. Então aqui é esse novo jogo, eu estou esperando aqui 40 minutos para entrar nos servidores, simplesmente os servidores estão lotados. De uma hora aqui eu postei no meu Twitter, acho que eu postei no meu Instagram também, deixaram 70 mil pessoas na minha frente, cara, será que isso é verdade? Deve ser só para dar uma hype, né? Deve ser verdade não, eu acho que não deve ser não, mas sabe o que é? Se for verdade, são 70 mil pessoas na minha frente, cara, como assim, cara? Não consigo entender, bom, mas vamo lá, eu tenho que escolher aqui o personagem, vamo escolher aqui cabeças, queremos como cabeças. Vamo pegar esse cara aqui, tem cara de ser brabo esse cara aqui, vamo pegar esse cara aqui, o Branquela aqui. Corpo, feminino, mas não, masculino. Botar o cara assim, ó, coradinho, porque não é possível um cara que viva, não, masculino, masculino, feminino, não. Corpo, tá, cabelo, formado da cabeça, quadrado ou redondo? A alma tá redonda aqui, ó. Esmagar ou esticar? Esmagar, esticar daqui, esticar da onde? Na cabeça? Caramba, simetria, simetria daqui dos olhos? Não sei o que é simetria, assimétrica. Ok, tudo bem, os olhos, tamanho dos olhos. Vou botar um olho grandão. Aí, a profundidade. Caraca, a profundidade, cara. Tá uns olhos mais assim no meio, tá bom, não sou muito... Isso aqui não é de cinza não, Cassilda, vamo lá, isso aqui é um guerreiro. Acho que é um guerreiro. Eu não sei nem sobre o que que é o negócio, rotação, sabe que ele vira um sapo? Um espaçamento dos olhos. Vai ser um vesgão, deixa normal, tá bom. Pálpebras, tem isso também? Caramba, cara, que loucura, hein, os caras realmente, tá bom, acho assim, tá ótimo. Iris. A iris fina de quem cheirou um baseado? Iris pequeno, vou deixar a iris média assim, ó, de macho. Pupila. Pupila dilatada de quem comeu papoula ou um baseado? Não, vamo aqui, deixar a pupila normal também. Ih, cara, tem cabelo. Não, cabelo louro o que, cara? Cabelo louro o que? Cabelo aqui, o cabelo é preto, castanho, assim, ó. Isso, cabelo castanho, pronto. Pô, cara, eu tenho que escolher esse aqui também? Esse aqui não. Caraca, vai ficar bem escroto com esse cabelo. Por que só tem cabelo de mulher aqui? Carecão? Cascão? Não, de coque não dá. Boicano? Não, esse não, emo. Emo nem pensava, vamos nesse aqui, cabeludo mesmo. Vamos, cabeludo. Mas por que não tá mudando a cor do meu cabelo? Eu quero que mude. Ah. Tá um castanho claro. Ah, vou botar aqui, ó. Grisalhão, assim, que eu me amarro. Platinado. Platinadão, assim, ó. Vou fazer o meu assim. O meu vai ficar assim em breve. Barba? Claro, cara. Nós somos machos de respeito. Barbudão? Ou assim? Assim não. Assim não. Não, não, assim não. Pô, esse maluco é show. Essa barba tá show, essa aqui. Hum, vamos de bigodinho, gente, de scan? Não, não, não. Vamos botar o barbão aqui? Vamos nessa barba aqui. Barbão. Barbão. O que é isso? Tamanho das sobrancelhas. Tem tanto cabelo, cara. Dá nem pra ver. Sobrancelha grossa, rapaz. Sobrancelha grossa aqui de macho. Também no Oreva. Posição? Tanto faz, cara. Nós somos machos de respeito. Tamanho do nariz. Guerreiro tem no Arebão. Empinado? Empinado não. Posição da ponta não. Aí não. Aí fica muito bicha. Profundidade, o Oreva. Largura da ponte nasal. Profundidade da ponte nasal. Não, vamos botar aqui também. Tá parecendo um porcão. Altura da ponte nasal. Caraca, largura das narinas. Não, tem que ser mais... É normal, é padrão, cara. Altura. Tá bom. Deixa assim. E aí, lá vem a boca. Posição da boca. Larga? Grande? Boca pequena? Não faço a menor ideia. Não tô entendendo nada. Tamanho da boca. Bocão, cara. Espeçura dos lábios. Se é um lábio grosso, vai rolar um beijo aí. Mordida? Não é uma mordidaça. Pronto. Não sei. Deve tá bom assim. Orelhas. Deixa assim mesmo. Tamanho da mandíbula. Não dá pra ver, né, cara? Nós estamos de barba. Não dá pra ver. Espaço da maçã do rosto. Caraca, são muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Mas tá bom porque a gente não consegue ver muito porque estamos de barba. Whatever. Extras faciais. Ruborizado. Caraca, dá pra botar um olho aqui. Siniste, psicodérico, batom. É uma bichona. A gente consegue... Mas curadinho? Não, tá muito. Não, não. Tá ótimo assim. R1. Pronto. Ih, dá pra fazer uma... Dá pra fazer uma marca guerreiro ninja aqui, ó. Show de bola. Pronto. Você tá pronto pra dar uma partida? Sim, estou... Não, não, não. Pera aí. R2. Ah, são seus dois. Estão prontos. Tá pronto. Pronto pra dar uma partida. Levei tanto tempo aqui. Até pra configurar meu personagem. Levei mó tempão. E vamos lá. Entrando no Dauntless aqui. São os primeiros momentos. Os primeiros minutos aqui. Os primeiros videozinhos aqui. Esse jogo. Vamos jogar em live. Porque já vi que é legal pra jogar em live esse jogo aqui. Enquanto isso, tá renderizando os vídeos aqui no meu outro computador. E vamos nessa. Vamos ver a historinha aqui. Tem uma historinha, né? Tem uma historinha aí. Tensa. Ah, lá. Chegou eu, brabo. Qual o nome do meu personagem? Não tem nome, né? Você faz um monte de coisa, mas qual o nome do personagem? Eu não faço a menor ideia. Eu não li nada sobre o jogo. Eu só vi que tava uma hype boa. Resolvi baixar. Baixei pro PS4. Isso aqui é pro PS4. Pensei pro PS4, mas isso aqui é pra PS4. Dá pra rodar? Não posso fazer nada. Só posso olhar mesmo. Eita. Barco voador. De asa. Barbatano. É bom de você nos juntar. Pegue sua posição, Rook. Pegue sua posição, Rook. É bom de aprender inglês também. Gostei. Escute. Eu não treino falhas. Não vale o meu tempo. E o tempo não está no nosso lado. Há mais behemoths que se torna na fronteira todos os dias. E, gostar ou não, vocês são todos que se tornam entre eles e os bons povos de Ramsgate. Os povos que me pedem para garantir que você conhece seu axo de um pôr no chão. O cara já até sabe o que ela tá falando. Turbulência no ar sempre tem. Não tem jeito. Turbulência no ar é batata. O cara já sabia o que ia rolar o piloto lá. Comandante. Comandante, dá medo. Uou. Comandante. Eita, o cara... Eita, peguei ela. Comandante, tu é brava, mas... Eita, vai soltar. Deixou cair, comandante. Ué, eu sobrevivi? Uma queda dessa? Bati na árvore. E eu sobrevivi. Ok. Tá bom. Joguei meu fogo. Você sobrevive a tudo, mas tá bom. Mas o gráfico é sensacional. Deu uns lagzinhos aqui, não deu muito... Maneiro, maneiro. Ai, ai. E lá vamos nós. Acho que agora que eu começo, né? Recruito, isso é o bosun. Nós não podemos chegar a você agora. A estrada que não só brilhou a caixa, mas também ganhou a nossa força. Temos que fazer preparações de campo e reforçar as caixas de Aether, se nós vamos voltar para o Ramsgate. Ramsgate. É onde você vem. Nós descobrimos um Nasser na sua isleta. E aquele roguer deveria ter contínuo... E o PS4. Não existe que eu chamar. Mas ele vai ter o radar para você. É, eu vou chamar, mas vocês não podem vir. Se pudessem vir, vocês tinham vindo, né? Legal. Eu acho que eu tenho que fazer o... Caraca, vamos lá. Eu acho que eu tenho que fazer o prólogo, né? Eu tenho que fazer aqui o... Para olhar. Tá, é o R para olhar. Estou olhando. Beleza. O prólogo não. O prólogo é esse aqui. Eu tenho que fazer o... Passa a passa aqui do negócio. Aqui já sei que pula. Aqui eu pego a minha espada. Celebrar. Ah, tem as ações. Joinha. Posso dar um joinha. Deixa eu dar um joinha para vocês aqui. Obrigado aí. Valeu? Obrigado mesmo. Muito legal vocês. Parabéns. Tem palminha. Tem palminha. Ah. Não posso cortar a árvore. Então acho que não tem que craftar nada. Será? Opa. Golpe de misericórdia. Rolagem. Rolamento. O que serve esse aqui? Esse corre. Ok. Fireworks. Ah, esse aqui corre. Beleza. Cara, eu vou andar com a minha espada aqui na mão. Vamos pular. Não sei o que serve. Ah, eu não posso pegar. Folha arranque. Esse X aqui é de ação. Ok. Ele deve fazer várias coisas. É bom que eu estou por enquanto ainda aqui no tutorial. Eita, já vi que tem uns bichos ali. Vamos lá. Vamos lá enfrentar o bicho. Toma. Feio. Opa. O sinistro é safado. Mandei um sinistrão ali. Mostrei como é que eu fiz aquilo. Que sombra é essa? Ai, a árvore. Me assustei com a própria sombra. Ataque o bemote. Eu vou atacar o bemote. Mas aqui eu estou atacando ele. Mas ele não está fazendo nada. R1, ataque especial. R1. Ataque especial. Já dei ataque especial mesmo. Acho que ele não foi ali do ataque especial não. Eita. Eu tenho poção de cura. Ok. Ah, vai atacar só uma vózinha, cara. Na perna. Na raba agora. Toma, garotão. Eita, sentou na minha cabeça. Vai sentar na tua vó. Ah, show de bola. Interessante. Já tomei uma patada já desse cara. Não é muito rápido isso aqui não. Tem um delay muito forte aqui. Eu quero saber, cadê o inimigo? O que é que eu vejo como ele morre? Não tem? Ah, se eu estiver no meio de uma ação, eu não consigo dar uma esquivada. Quase pisou em mim, filho da mãe. Vai pisar na tua vó. Vem, vem, vem. Olé. Olé. Eu já vou. Eita, olé. O que é? O que é a energia desse bicho? Não tem não? Uma patada. Putz, tomei uma patada. Tomei uma cabeçada agora. Apertei a bola aqui na hora, mas não sei não. Opa, agora eu saí. Não, olha o rabo. Vem. Ele tem um dente, parece de coelho, maluco. É feio. Não, escapei da patada. Toma. Ah, eu escapei. Vou cortar o rabo dele. Ah, bate, cara. Cara, é meio, tem um delay aqui, meio, é bom, mas o controle é meio bugado, às vezes. Eu apertei, ele não acabou, ele não acabou o golpe, ele não acabou o golpe, aí ele ficou assim, meio esquisito. Ah, bate. Cura. Deixa eu pegar, o que é esse aqui que está brilhando aqui? Deixa eu sair aqui, peraí. Isso é bom ou isso é ruim? Não, eu vou só me curar aqui. Eu só me vou curar agora, peraí, deixa eu tomar mais girassai. Opa! Opa! Toma, na pata. Hum, na pata. Vem, 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 pode vir, pode vir. Ah, eu apertei o bola, mas é que no meio do golpe ele não faz, cara. No meio do golpe ele não faz. Toma. Toma aqui, ó, de misericórdia, vai acabar com o tiro de vez, hein. Eu estou sinistro. Ah, foi, bichão, foi, bichão. É, o Beemote foi pro saco. Tchau, Beemote. Você foi pro saco. Ah, é, vou arrancar agora a sua carne. Preciso de carne? Da Healy? Era só holográfico, eita, virou pedra. Sinistro, cara. É, sim, porque eu estou aqui, né? Vou usar, mas é porque está a dificuldade, porque eu estou aqui, tomando uma surra, né? Nice work. Obrigado. Ah, vocês já voltaram. Ah, muito legal vocês. Vocês são muito gente boa. Então vamos reabastecer e vamos voltar. Ah, quer dizer, eu sobrevivi. Isso que ele quer dizer. Ah, você sobreviveu. É isso que ele quer dizer. Sentiu um sarcasmo. Muito bem, então agora sim, começa Dauntless. Mas nós vamos ficar, por enquanto, por aqui. Esse aqui é o primeiro vídeo de Dauntless. E vamos tentar jogar o resto aqui em live. E vou trazendo aqui pra vocês também mais vídeos de Dauntless. Já vi que são uns vídeos longos, hein, galera? É um vídeo meio longo aqui. Está sem webcam, porque eu tinha que fazer outra configuração aí. Eu estava com preguiça. Esse aqui foi um videozinho rápido aqui pra vocês. Porque eu também não posso desligar. Porque se eu desligar, eu tenho que esperar de novo na fila pra 200 mil pessoas na minha frente, sacou? Devemos ver a cidade a qualquer instante, agora. Vamos ver a transidade. Acho que esse juda fica melhor no PC, deve rodar melhor. O PS4 é meio esquisito. Mas é interessante o jogo, eu estou gostando. Achei bem interessante. Bem interessante. Ah, senti depois que eu trouxe um absurdo o bem-emote lá. Ih, o PS4 dá uma chorada. Ah, eu provei? Era só um teste aqui ou não, né? Behemoths? Talvez no PS4 Pro ele rode melhor. No PS4 ele fica meio esquisito às vezes. Obrigado, cara. Amigos online. Não tem nenhum amigo online aqui. Grupo de caça, Blade, 73. É mundo aberto? Bom, eu não sei. Bom, galera, vamos ficar por aqui. Voltamos em breve. Deixa eu dar o meu tchauzinho pra vocês aqui. Como é que dá o tchauzinho? Ah, é aqui, ó. Peraí, é aqui, ó. Um abraço pra vocês. Um joinha também. Ficamos por aqui por enquanto. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Fui. Ah, me siga no Twitter, no Facebook e nas redes sociais, beleza? Vai dar o joinha aí, Cacilio. Valeu. Um abraço, galera. Fui. Fui. Tchau. Tchau, tchau.